da família. Hum, te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso. O Irapuru FM noventa e um ponto cinco. Atenção Morada Nova. Não compre óculos até dia cinco de abril. A ótica cristalino está preparando ofertas imperdíveis pra você, com até sessenta por cento de desconto. Vem aí a maior liquidação de óculos que Morada Nova já viu. Aproveite e venha trocar seus óculos nesse mês de abril. Temos uma grande variedade de marcas, cores, estilos e preços. Aguardem até o dia cinco de abril. Vem aí a mega liquidação de óculos com até sessenta por cento da ótica cristalino. Marque já sua consulta com o médico oftalmologista, toda terça e sábado. Entre em contato oito 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 nove nove oito dez zero cinco zero quatro ou oito oito três quatro dois dois quarenta noventa e um. Rua Coronel José Epifane noventa e um, centro de Morada Nova. Ótica Cristalino, cuidando da sua visão. DG Motos, peças e serviços. Trabalhamos com peças originais e paralelas e com os melhores especialistas em serviços pra deixar sua moto cem por cento. Venha pra DG Motos e faça um orçamento com a gente. DG Motos, peças e serviços. Temos mecânicos especializados. Fone zap oitente oito nove noventa e dois setenta e oito zero um sessenta e cinco. Confira nossas promoções no nosso Instagram, arroba DG Motos ponto M Nova underline dois mil e vinte. Visite-nos. Rua Coronel José Ambrósio, cento e quarenta e um centro, Morada Nova. DG Motos, sua moto em boas mãos. Atenção jovens nascidos no ano de dois mil e seis. Compareçam na junta do serviço militar de Morada Nova até o dia trinta de junho de dois mil e vinte e quatro e façam o seu alistamento militar ou requerer o seu CDI, certificado de dispensa de incorporação. É importante comparecer na casa do cidadão de Morada Nova conduzindo os seguintes documentos originais. Carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento ou de casamento. A junta do serviço militar funciona na casa do cidadão de Morada Nova. Rua Antônio de Castro, mil duzentos e setenta, anexo do estádio municipal Pedro Eymardi, centro da cidade, no horário das sete às treze horas, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados e pontos facultativos. O alistamento militar é um dever de todos. Fique em dia com o Exército Brasileiro. Essa é uma parceria da Secretaria da Assistência Social com a junta do serviço militar de Morada Nova, Prefeitura Municipal. Em Morada Nova, nós cuidamos com carinho e respeito dos nossos jovens. ZYV quatro três quatro FM noventa e um ponto cinco mega reais. Rádio Uirapuru Jaguaribana, uma empresa do grupo Reluz. Tradição que se renova. Uirapuru FM. Programa o Vale em revista. Oferecimento Mavi distribuidora, materiais elétricos com o menor preço. É aqui, pedidos pelo WhatsApp oito oito três quatro dois três quatro cinco um quatro. Começa agora na sua rádio Uirapuru Jaguaribana FM noventa e um ponto cinco. Programa o Vale em revista. Tudo que acontece na região do Vale do Jaguaribe, você fica sabendo aqui. Notícias, entrevistas, reportagens, prestação de serviços e a sua participação no nosso WhatsApp oito oito nove 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 meia cinco catorze sessenta. No ar, o Vale em revista. Boa tarde, Limoeiro do Norte, boa tarde, Morada Nova, alô região querida e abençoada do Vale do Jaguaribe. Está entrando no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Vale em revista. O seu giro pela informação do Vale do Jaguaribe. A apresentação é deste que vos fala o jornalista e radialista Emmanuel Freitas. Tudo bem? Neste momento quero pedir licença a você, chefe de família, trabalhador, a você querida dona de casa, como vai aposentado para entrar na sua residência, no seu estabelecimento comercial, na sua propriedade rural, no seu local de trabalho, na sua repartição pública, no seu veículo, onde quer que você esteja, através das ondas em frequência modulada da Uirapuru Jaguaribana 91.5 megahertz, ou ainda através das nossas redes sociais e mídias digitais, para trazer os principais fatos e acontecimentos que estão mexendo com o dia a dia, com o cotidiano e com a realidade do Vale do Jaguaribe. Nós vamos ficar juntos até às 14 horas e os telefones para a sua participação, você vai ouvir agora e vão aparecer também na sua tela, celulares convencionais, ligação comum de celular 9710-5000, não esqueça o 9, código diário 88, viu? Djalma de Adélia Mototaxi 9710-5000, viu? Daniel da Pão de Mel, viu? Tiago de Bastião Engenheiro, tá comigo também, 9710-5000, Marco Júnior da Autoescola Siga, também na nossa sintonia 9710-5000, ou 9763-6000, Maria Ferreira da Pedra Branca, 9763-6000, não é Luísa da Pacova, é Luzia, Luzia da Pacova, essa é a consumidora número 1 da Uirapuru, 9763-60000. E o nosso WhatsApp, para você participar com a gente, Jotevani da Ambulância do Roldão, viu? Antônio de Gildete, lá de Morada Nova, 9965-1460, 9965-1460, viu? Jason Silva, homem do peixe, 9965-1460. E como foi anunciado nesta segunda-feira, entrevista exclusiva com o ex-secretário de Saúde de Limoeiro do Norte, pré-candidato a prefeito, doutor Júnior Ibiapina, ele que já está com a gente, já se encontra nos estúdios da Uirapuru Jaguaribana, estúdio de Limoeiro, e eu vou dar um tempo para você compartilhar, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Rádios Net, compartilhe nos grupos da família, no grupo do trabalho, no grupo do racha, no grupo da tapaué, no grupo do coral, no grupo da caminhada, minha gente, é assunto de relevante interesse para Limoeiro e para o Vale, para conhecer as opções que poderão chegar até a urna lá em outubro, que você vai poder escolher os destinos da nossa cidade. Então, minha gente, compartilha o link da nossa transmissão, joga nos grupos e deixe Limoeiro do Norte mais bem informada. João da Viúva, grande palestrante, pós-doutor em ciências políticas, o homem lá da consulta, está comigo também, família do Bonfim, muito obrigado pela audiência e os telefones já à disposição, também liberados, o WhatsApp e os nossos canais de comunicação e você pode mandar áudio, vídeo, foto, texto, denúncia, reclamação, convite missa, nota de pesar, convite inteiro, lembrança de casamento, recordação e felicitação de aniversário e aviso de utilidade pública aqui na Uirapuru, Jaguaribana, 99651460, ele que não se assusta com chuva nem com neblina, doutor Júnior Ibiapina, como dizia o grande Marcelo Rezende, Clériton, Lord Clériton, viu? Corta pra ele, Clériton, muito bem-vindo, doutor Júnior Ibiapina, seja mais uma vez muito bem recepcionado aqui na Uirapuru, Jaguaribana, boa tarde, à vontade. Boa tarde, Emanuel, boa tarde a todos que nos acompanham pelo programa Vale em Revista, uma alegria enorme vê-lo novamente com um programa na emissora Uirapuru, você que é um grande radialista, inteligente, uma pessoa da comunicação, então eu fico muito feliz em poder estar aqui com você para a gente conversar com a nossa população, conversar com os amigos limoerenses, com as amigas limoerenses, sobre a nossa pré-candidatura, sobre todo o cenário político, sobre o nosso projeto para Limoe do Norte, sobre as nossas realizações passadas, enfim, estou aqui aberto a responder as perguntas e de antemão já fica aqui o meu agradecimento a todos que estão nos acompanhando, muito obrigado pela audiência e me coloca à disposição, meu querido Emanuel Freitas. Ok, doutor Júnior, o senhor sabe que as nossas entrevistas nunca foram todinho com biscoito piraquei, né? Então eu vou lhe fazer as perguntas e o senhor, como gentleman que é, pode responder ou não. A grande pergunta, doutor Júnior, essa tem que ser a primeira. A grande pergunta, desde aquela coletiva última, que foi concedida lá na Casa Verde, até os dias de hoje e que povoa o imaginário do limoerense, principalmente do limoerense que votou no doutor Zé Maria em dois mil e dezesseis, que acreditou novamente no doutor Zé Maria em dois mil e vinte, que foi surpreendido, não é? Por toda a concatenação de fatos, né? Que culminou até o dia de hoje. Doutor Júnior, qual foi a sua opinião à época e qual é a sua opinião hoje, não é? Dessa estratégia que deu totalmente errado, que foi escolher o nome do doutor Zé Maria para ser prefeito novamente em dois mil e vinte, vocês sabiam que qualquer nome do grupo, o seu, do Pimpão, o do Valdo, qualquer nome ganharia aquela eleição, porque a insistência na, no nome do doutor Zé Maria, se ele já vinha com essa condição de saúde, né? Em questão de debilidade, se ele já vinha com a saúde se deteriorando, quem tomou realmente a decisão, né? Por que não naquele momento escolher um nome de transição, né? Realmente, qual foram os bastidores daquele momento, doutor Júnior? Olha, naquele momento, dois mil e vinte, o doutor Zé Maria, aliás, o doutor Zé Maria já, já vem sofrendo com esse problema já há alguns anos. O problema, ele é diabético, ele faz hemodiálise, mas em dois mil e vinte, ele ainda estava bem, não é? Muito bem, inclusive, vindo aqui, Alemoia do Norte, sempre, reunindo com os secretários, com toda a sua equipe de trabalho, então não houve nenhum pensamento nesse sentido de colocar alguém, porque ele estaria bem e conduziu bem até depois, por algum tempo, não é? A sua, e até, na, antes da sua saída, eu fui um dos que me posicionei contra a sua saída, inclusive, eu até me disponibilizei, juntamente com todo o suporte aí de saúde, pra que ele viesse pra Limoeiro também, fazia sua hemodiálise, viesse a Limoeiro e retornava pra fazer seus hemodiálise em Fortaleza, e a gente garantia um suporte avançado, especializado, não é? Que um homem quer, pra ele ficar em Limoeiro do Norte, de maneira que ele concluísse o seu mandato. Essa foi a minha posição, mas a família e outros amigos acharam que esse traslado, essa viagem pra cá, e já que ele faz hemodiálise três vezes por semana, né? Três dias por semana, segunda, terça, quinta e sábado, então ficaria muito corrido pra ele, mas a cabeça dele muito boa, uma pessoa muito inteligente, despachei até antes de sair da Secretaria Municipal de Saúde, eu ia lá, despachava com ele, quando ele vinha aqui também, eu me encontrava com ele, com todo cuidado, né? Usando máscara e tudo mais, pra que a gente, já que ele tinha uma saúde debilitada, a gente não, não comprometesse mais ainda a sua saúde, mas ele tava com todas as suas faculdades mentais bem, né? Então, eu fui um dos que foi contra ele pedir a licença, mas a família achou que pouparia, inclusive ele teve uma piora, então achou melhor que ele se afastasse, é compreensível isso, não é? Eu acho que ele já deu muito a sua contribuição em Limoeiro do Norte, mesmo fora da gestão, quando era apenas desembargador, juiz, é presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ele sempre trabalhou por Limoeiro e já tinha dado muito a sua contribuição, então a família achou por bem, pra poupá-lo, preservar a sua saúde, e haja vista também que estavam, a imprensa estadual, a oposição tava muito em cima, né? Vazando vídeos, denegrindo a imagem e tudo mais, fazendo uma pressão enorme pra que ele assim o fizesse, se afastasse, mas a família quem decidiu, eu acredito que foi, foi uma decisão sábia, ele hoje tá muito bem, tá se cuidando melhor, né? Fora desse contexto político, fora dessa pressão, e foi uma decisão que hoje eu considero que foi a mais, mais aceitável, né? Pra que ele pudesse ter o, ter a sua vida, né? A sua saúde mais bem preservada, mais bem cuidada, e sem todos esses transtornos que envolvem uma prefeitura, uma administração pública, e toda essa pressão que é colocada pela oposição. Ok, na opinião de Júnior Ibiapim, no cidadão, o homem, pai de família, seria mais viável, seria menos desgastante uma renúncia do doutor Zé Maria, ou continuar reiteradamente colocando licenças, sabendo que ele não tem condições de salubridade, condições físicas, fisiológicas, de retornar o potencial exercício fático da função de prefeito. Qual a sua opinião, doutor? Olha, eu não sei se ele, se é isso que você tá dizendo, que ele não tem condição. Você tá me perguntando, mas faz, desde quando eu saí da secretaria, eu não tive mais oportunidade de visitá-lo, eu não sei como é que tá, eu sou, eu sei porque eu pergunto, as pessoas dizem que ele tá bem, agora tá mais tranquilo, e quem decide, na verdade, as condições dele reassumir ou não, é a equipe médica, que a família sempre ouve a equipe médica, e a equipe médica, como ele tá colocando sempre a licença, é porque ainda não deu o aval pra ele reassumir, isso não quer dizer que ele não possa vir a reassumir, não, então ele não está, como você acabou perguntando, pra tirar um, pra se renunciar, eu acredito que ele está bem com as faculdades mentais dele totalmente sãs, e eu acredito que essa perspectiva, que ele tá tirando licença, é a perspectiva dele poder voltar também, concluir o seu mandato, dado pela população do Limoire do Norte, com duas votações expressivas, então, acredito que essa conjectura da volta ou não dele, isso aí é equipe médica, acho que ao finalizar uma licença médica, a família sempre deve ouvir a equipe médica, diz como é, dá pra ele voltar, ou como é que tá, não, vamos adiar mais um pouco, agora eu não sei até quando vão adiar e se é que ele vai voltar, eu acredito e torço pra que ele volte, porque ele precisa concluir o seu mandato, que foi otorgado pelas urnas, pelo povo de Limoire do Norte, torço muito, rezo muito por doutor Zé Maria, pra que ele venha concluir o seu mandato, mas é uma decisão da família, e também uma decisão médica, né, então, por isso que ele vem postergando, tirando licença, mas eu acho que não chegará a esse ponto de renunciar, porque você sabe como é a saúde, hoje eu tô bem aqui com você, amanhã eu posso estar doente, o que tá doente amanhã pode estar bem, né, então não pode, não podemos pensar dessa maneira, que achar que ele tem que renunciar, porque ele tá sendo acompanhado, muito bem acompanhado, pela equipe médica, e ele pode vir aqui concluir o seu mandato, que é o que todos esperam, todo limboirense quer ver a doutor Zé Maria subir aquela prefeitura e concluir o seu mandato com êxito, como ele sempre conduziu a primeira gestão, e até meados de outubro, a sua segunda gestão. Inclusive, essa é a diferença entre medo e respeito, né, quem tem medo só fala bem de você na sua frente, quem lhe respeita, mantém o decor até pelas costas, doutor Zé Maria é respeitado. É verdade. Se eu lhe digo, doutor Júnior, pulando pro próximo tópico, vamos lá, o senhor recebeu das mãos do SUS, o troféu de melhor secretário de saúde do Brasil na média complexidade, o Brasil tem 5.600 municípios, talvez desses 5.600, 3, 4.000 estejam aí na média complexidade, muito bem, o senhor tem esse Oscar da saúde pública na prateleira, e diz, Quellington, que jogador bom não vai pro banco? Já viu Pelé ir pro banco? Você viu Ronaldinho Gaúcho ir pro banco? Você não viu. Aí eu lhe pergunto, doutor Júnior, por que que a deputada levou um monte de gente lá pra Assembleia, uma patota, né, uma revoada de pavões lá pra Assembleia, e o senhor que recebeu o troféu de melhor secretário de saúde do Brasil, nem compôs a equipe da deputada na Assembleia, e nem ficou em nenhum local estratégico, como o Central de Regulação do Estado, ou mesmo como executivo do próprio São Camilo? O que o senhor lê pra população? Essa questão que o senhor foi um dos melhores secretários da gestão, o melhor secretário de saúde do Brasil, quem diz foi o SUS, e a sua principal liderança, ele abandona, ele deixa sem nenhuma posição, nenhuma margem de trabalho. Qual a leitura que o senhor faz pra população? Primeiro dizer que a Limboa do Norte foi conseguir o primeiro lugar no Brasil, entre os municípios de Médio Porto, por duas oportunidades, e nós fomos no segundo lugar em duas oportunidades também. Então, a gente sempre estava na frente, por um trabalho conjunto, um trabalho de equipe, nós não contratamos nenhum sistema, como esses caríssimos, esses sistemas caríssimos, que monitora todos os diabéticos, hipertensos, gestantes, etc., as doenças crônicas, a gente não contratou, era feito manualmente, por uma equipe capacitada, treinada, humanizada, preparada, que fez com que a Limboa do Norte chegasse a ter esse destaque no Brasil, de um secretário da atenção primária, via até, o Ministério da Saúde via a Limboa do Norte, para dizer isso, que nós somos o primeiro lugar no Brasil na atenção primária, no cuidado, as pessoas dos sete indicadores, principalmente os mais prioritários, que a atenção primária abrange, a estratégia de saúde da família. Então foi por dois momentos, e esse mérito eu divido com toda a minha equipe, com o prefeito Zé Maria Lucena, e isso potencializou a Limoeira conseguir muitas outras coisas na saúde pública, facilitou a nossa vida lá no Ministério da Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, nossos pleitos. Em relação à deputada Juliana, ela está entrando agora no segundo ano do seu mandato, ela montou a sua equipe de trabalho, o seu gabinete, com pessoas da sua confiança, que eu acredito que ela escolheu por mérito, por achar que pode ajudar e continua ajudando a deputada, e dizer que eu estou nesse grupo há 25 anos e nunca fiz nada, esperando nenhum retorno. O trabalho do minha contribuição, sem esperar nenhum retorno, até porque também eu tenho minha vida profissional, tenho o meu consultório, tenho toda uma vida acadêmica também, né? Eu tenho, sou professor de ortodontia, assino alguns cursos por aí, não é? Sou coordenador, embora aqui em Limoeira do Norte, mas hoje pela internet a gente consegue ter essa desenvoltura. Ok. Então ela montou a sua equipe, tem feito um trabalho na Assembleia, está na mesa diretora, tem procurado atender todos os seus municípios, os municípios que ela foi votada, principalmente o Vale do Jaguaribe, e realmente eu não fui cogitado pra pra nenhum cargo, mas eu, é como eu digo, eu eu tenho a minha vida profissional, dou minha contribuição, não vou atrás e e não espero nenhum retorno e tô aí pra contribuir ainda mais, né? Quando for solicitado para o bem do Limoeira do Norte. Ok. Essa não podia ficar de fora. Keleto, coloca aí a foto, por favor. Circulou em redes sociais, na internet, né? Nas comunidades virtuais uma foto. Guimarães, o senhor e Chico Baltazar. Inclusive eu fui um dos que cantei essa pedra, ó. Lá atrás, lá em dois mil e vinte e três, eu disse, é uma chapa equilibrada, que reúne diversos parâmetros de aferição, aí que coaduna diversos interesses. Doutor Júnior de Biapinda e Chico Baltazar com as bênçãos de Guimarães. Eu gostaria que o senhor explicasse pra Limoeira do Norte como é isso. O Chico vinha ali alinhado com vocês, vinha com o Zezinho, não é? Vinha com aquele grupo que orbita ali em torno do Jailton, daquelas lideranças e agora o Chico num rimpante se declara pré-candidato a prefeito e segundo fontes participa das reuniões da Federação PPPT. Como assim? Chico continua, né? Alinhado na Federação, porque o próprio já disse que rompeu com a Casa Verde, ou não procede, ele tá lá só representando o partido, ele é mesmo pré-candidato, como vem dizendo, gostaria que o senhor trouxesse a baila pra Limoeira do Norte saber realmente o que é que tá acontecendo. Olha, a última reunião da Federação, que é PT, PCdoB e PV, juntamente com União Brasil, PP e outros partidos aliados, aconteceu na quinta-feira passada, lá no CVT. Então nós ainda estamos, nós estamos conversando e essa conversação iniciou em novembro do ano passado, onde esses partidos se reuniram e a gente traçou o seguinte planejamento. Olha, vamos fazer um projeto político, um projeto de governo pra Limoeira do Norte e vamos caminhar junto, vamos buscar unidade, vamos trabalhar e mais na frente a gente faz uma pesquisa sem nenhuma vaidade e vamos escolher aquele candidato que tiver uma melhor desenvoltura, uma melhor capacidade de gestão e o maior apoio da população. Pra isso a gente, nós vamos fazer uma pesquisa e etc. E desde novembro nós estamos nessa perspectiva. A gente se reúne, é uma reunião técnica que sempre acontece na quinta ou na sexta-feira, semanalmente e com a presença de todos esses partidos, onde a gente discuta Limoeira do Norte, a gente olha para o futuro, a gente busca parceiros, a gente busca alianças, mas nessa perspectiva de que depois a gente faria uma pesquisa pra escolher o melhor nome, pra continuar e esse grupo manteria essa unidade, pelo menos esse foi o projeto delineado naquele momento e até então a gente vem construindo. Então ficou acertado que eu me lançaria como pré-candidato, fechado com a federação, inclusive tem documento, eu tenho o total apoio do PT. Com a assinatura dele como presidente? Assinatura do Tadeu. Do Chico Baltazar. Não, o Chico Baltazar é pré-candidato pelo PP. Então o PP hoje tá realmente rompido com a federação do PT. Não, tá não, nós tivemos a reunião quinta-feira passada. O que foi construído é que cada partido apresentaria um pré-candidato e a gente discutiria o projeto pra Limoeira do Norte e depois a gente, mediante uma pesquisa, várias pesquisas, né? Ouvindo o governo do Estado, ouvindo as suas lideranças, no caso a liderança do 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 PP, é o Zezinho, é o Zezinho Albuquerque, do do PP, é o Zezinho Albuquerque, ouvindo aliás lideranças do Partido Trabalhadora, Juliana Lucena, Guimarães, Camil, Léo Mano. Então a gente ficou nessa construção e foi lançada as pré-candidaturas, todo mundo em comum acordo, harmonicamente, eu me lancei como pré-candidato, o Chico se lançou, o Domingo se lançou, o Valde se lançou e todos aqueles que construíram uma pré-candidatura em um partido, teve essa liberdade de se lançar como pré-candidato, pra que depois a gente, em cima desse projeto futuro pra Limoeiro do Norte, desenvolvimentista, progressista, a gente pudesse escolher o nome pra tocar e todos acompanhariam. Então nós ainda estamos nessa caminhada, a última reunião foi quinta-feira, não é? E essas últimas reuniões foi justamente pra gente fortalecer, temos até o dia 6, que é a janela, 6 de abril, pra fechar essa janela de mudança de partido, estamos aí pra fortalecer essas candidaturas proporcionais, que nós precisamos também ter um fortalecimento e uma renovação na Câmara dos Vereadores, novas pessoas, além daqueles que contribuem já com esse projeto que vem encaminhando com a família Lucena, com a gestão do Dr. Zé Maria. Então foi nesse sentido que a gente tá construindo e até o momento ainda não foi colocado também essa questão, essa possibilidade de compor o PT, compor com o Mazé, não é? Foi colocado muita coisa, nesse momento os grupos estão ouvindo os seus líderes maiores, fazendo pesquisa, olhando qual é aquele que tem mais desenvoltura, tem mais capacidade, tem mais aceitação popular, então isso é natural, isso é bom, isso é democrático, não é? Então nós estamos ainda nessa caminhada, eu estou como pré-candidato, Chico tá lá como pré-candidato, não é? Todos se conversam, a gente tem essas reuniões, acho que essa semana deverá haver uma nova reunião, como sempre tem havido. Então pra resumir, o Chico é pré-candidato dentro desse acordo dos partidos da federação que quem tiver na frente vai, é isso? Isso foi o acordado, isso é o que nós estamos seguindo a risca da nossa parte da federação, também da parte do 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 PP, tem sempre comparecido, a gente tem debatido essas questões todas, políticas, administrativas e tem sido esse o mote, vamos dizer assim, da nossa pré-candidatura, pra ouvir a população. Vamos lá. Ouvir as lideranças maiores aí do nosso partido, como eu já já referenciei, pra que depois a gente pudesse escolher. Eu acredito que brevemente tudo isso será resolvido e nós saberemos quem é o pré-candidato, ou então se houver um racho, né? Que tudo é possível na polícia. Isso. Mas da nossa parte, com muita ética, com muita responsabilidade, com muito respeito, eu venho mantendo, eu venho mantendo, a federação vem mantendo a risca o que nós planejamos desde novembro do ano passado. Ok. Vamos seguir assim. Vamos lá. Doutor Júnior, essa não pode ficar de fora e nós vamos pro comercial. Reginaldo RR e PSB de Eudoro Santana. Como é que tá a situação dessa federação, do PT de Limoire, principalmente do senhor, a conversação com essas duas lideranças, o empresário Reginaldo RR e o PSB do Eudoro, né? Que inclusive é o partido pelo qual o doutor Zé Maria se elegeu na última eleição. Como é que tá a situação com essas duas frentes? Olha, tem dentro dessa, toda essa, essa construção, existe as pessoas que estão fazendo toda essa, vamos dizer, engenharia política. Pegando vereador, convidando outros pra vir pra cá, pra depois ver aí a, os nomes pra compor essa proporcional, né? São 16 nomes na federação e e assim vai pra montar toda essa engenharia política. O PSB tem, é o partido que, de apoio na gestão do prefeito Zé Maria, sempre junto com a gestão e também tá caminhando junto com a deputada Juliana, com todos nós. Então a gente tem, tem conversado essas pessoas que estão vendo, fazendo essa engenharia, os líderes políticos, principalmente as pessoas mais ligadas à deputada Juliana, associada aos presidentes dos partidos, PT, PCdoB e PV, né? Que é o PCdoB o Marcos Coelho, o PV o Luiz Mendes e os demais partidos estão sentando, conversaram. A última reunião foi na quarta-feira passada, se eu não me engano, pra ver, pra montar essas chapas proporcionais, pré-candidaturas proporcionais, vamos ter cuidado aqui com o TSE, né? Então essas pré-candidaturas proporcionais e até o dia seis está havendo conversações nesse sentido, pra que a gente fortaleça, busque novas alianças, então tá sendo construído isso. Faz parte do processo, até o momento não houve nenhuma ruptura, né? Um rompimento desses partidos. Eu sou muito, eu tenho muita esperança, sou muito esperançoso e acredito que esse bloco vai caminhar unido. Torço pra isso, da nossa parte, não tem na absoluta, não tem nenhum problema se for escolhido outros que tem mais possibilidade, mas pra isso a gente tem que sentar, tem que ver mediante as pesquisas de opinião pública, tem que ver os apoio que também tem pra possa fazer um projeto, trazer um projeto sustentável, progressista, desenvolvimentista pra Limoe do Norte. É isso que a gente vem trabalhando e é assim que nós vamos continuar caminhando nessa perspectiva. Pronto. Doutor, essa não podia ficar de fora e a última pra encerrar, eu deixo o senhor à vontade pras suas considerações e a gente vai pro bloco. Muito tem se falado em grupo de WhatsApp, foi falado inclusive em tribuna de câmara, tem se jogado muito pra plateia, claro, é função do adversário provocar o imaginário popular, eu vou fazer as três numa só. É o que se falou até agora, situação de dívida com o São Camilo, situação não é de, por supostas irregularidades da DVJ, situação desse monopólio que foi criado, juntar o São Camilo que o hospital hoje não teria, o município hoje não teria mais um hospital municipal, pro senhor trazer essas três frentes numa só. Qual é a realidade dos fatos, qual é a narrativa e a verdade que o Júnior Biapina traz sobre essa situação? Eu já divaguei muito sobre essa questão, né? Primeiro em relação ao São Camilo, o São Camilo trouxe muitos benefícios pra limão e do norte, eu acredito que se não fosse o São Camilo a gente não teria, e aí eu vou me referir apenas a pandemia, não vou falar de outros aspectos, mas a gente não teria feito um trabalho tão forte, conseguido leitos de UTI, não é? Conseguido leitos de covid aqui pro município, oxigênio, respiradores, materiais de intubação, nós não teríamos conseguido passar tão bem pela pandemia se não fosse o São Camilo com essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, não é? Então com muito respeito, é uma parceria de muito respeito, mas existem os problemas e nós tivemos aí uma dívida que houve aquela especulação que eu mostrei que a dívida é 5 mil e 200 alguma coisa, 5 milhões e 200, pelas perdas que os municípios tiveram, principalmente pelas perdas que os municípios tiveram no ano de 2023, né? Você sabe disso, que depois foi o governo federal recompôs, repassou esses recursos dessas perdas para os municípios, então nós tivemos essa dívida e dizer que é muito difícil a gente manter o São Camilo, não é fácil, a gente, quando nós pegamos a Secretaria Municipal de Saúde, se você olhar, você vai ver o quanto a gente conseguiu aumentar de recursos, organizando a atenção primária, não é? Porque mudou também, veio o Previndo Brasil, que é o financiamento agora, não é mais de repasse, é pelo aquilo, pelos seus cuidados que você oferece, pelos indicadores, quanto mais você cuida melhor da sua população, mais recursos vem e a gente aumentou bastante esses repasses federais e estaduais para o nosso município, mas ainda a saúde pública ainda carece de recursos e a gente para fechar essa conta é contando as moedas sempre, né? Em relação à DVJ, a relação à DVJ, a DVJ, ela também prestou relevante serviço, tudo com plano de trabalho feito, né? Na atenção primária, na atenção especializada, é o programa, aquele programa que a gente tinha que rodou dois anos o município, que era o saúde todo dia, que até exames especializados de ultrassonografia, então ambulâncias contratadas, é tudo muito bem trabalhado, tudo muito prestando conta, tudo de cada recurso, então a DVJ somou muito, então esses dois parceiros, eu faço questão aqui de dizer que deram grandes contribuições à saúde pública do Língua e do Norte, não tem nenhum demérito nem da DVJ, nem da do São Camilo, se você pegar uma OS, uma organização social, compare a DVJ com outras organizações sociais aí que administra, UPAs ou hospitais ou atenção primária, veja quanto é a taxa de administração que a saúde paga, ínfima, só dá para manter mesmo a parte administrativa da DVJ, né? Então foi um grande parceiro, a DVJ como o São Camilo e eu acredito que se não fosse o São Camilo durante a pandemia, nós teríamos um problema muito sério de saúde pública aqui, com muitos óbitos, então vamos dar crédito a quem tem crédito. São Camilo salvou muitas vidas, a gestão do prefeito Zé Maria Lucena fez uma decisão sábia de transferir, de conveniar com São Camilo, a atenção secundária, né? Então, tudo isso merece o nosso aplauso, o nosso crédito e sempre eu falei. Faltou só falar sobre o complexo. Complexo de saúde, no complexo de saúde quando São Camilo partiu, tirou a urgência e emergência e unificou como hospital secundário toda a parte de urgência e emergência, materno infantil, leis de UTI lá no nessa parte nova que foi com investimento próprio, né? Do São Camilo, que fez toda essa mega estrutura aí totalmente equipada, né? E muito bem estruturada. Ficou aquele, o CESP lá e as pessoas diziam que nós fechamos o hospital, que isso e aquilo, mas nós transformamos o CESP num grande complexo de saúde, inclusive implantamos vários serviços, fizemos parceria com a Boeing para fazer vários exames, fizemos parceria até hoje, eu acredito que os exames laboratoriais estão 0,800 para o município e uma parceria que nós conseguimos, né? E implantamos vários serviços especializados, cardiologia, traumatologia, obstetrícia, ultrassonografia, cirurgias, pequenas cirurgias, né? Vacinação, implantamos também lá o centro de reabrutação física, que não existia antes, estava fechado antes da gestão Zé Maria, investimos mais de 100 mil reais na reabrutação física, colocamos o NACA para atender as crianças autistas, fizemos muita coisa, organizamos a central de regulação, que funcionava ali na escadinha, ali, quando você sobe ali a escada da Secretaria de Saúde, numa única janela, com duas funcionárias, pessoas só recebendo e quem levava, a maioria era agentes políticos, que levava e tudo, nós organizamos lá num local amplo, enfim, nós colocamos muitos projetos em Ligo do Norte. Doutor, o senhor vai retornar aqui, com certeza, daqui até enquanto a legislação eleitoral permitiu, se o senhor assim for pré-candidato ou candidato depois até o fim, não é? E deixo o espaço aberto para as suas considerações finais para a gente ir para o bloco, à vontade. Não, dizer que se eu for falar da saúde aqui, nós vamos passar muita coisa, porque vai surgindo aqui os insights na nossa mente, a gente vai falando, porque fizemos um trabalho de excelência aqui no município de Limoeiro do Norte e eu credencio isso a toda a equipe, ao prefeito Zé Maria Lucena, pelo trabalho que desenvolvi, mas aqui eu estou como pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, não é? Então eu acredito que os nossos líderes vão se reunir, vão chegar a um denominador comum, quem é que vai ser o candidato, o pré-candidato oficial de todo esse conjunto que eu relacionei aqui, que eu busque a unidade, a gente trabalha para que isso aconteça, para que a gente parta forte, tendo como aliada a deputada Juliana, Guimarães, Elmano, Camilo, o presidente Lula. Então eu estou nessa perspectiva como? Como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, olhando para o futuro, estamos já pensando no nosso plano de governo, conversando com várias pessoas da saúde, pessoas que podem contribuir em outras áreas, educação, esporte, lazer, geração de emprego e renda, enfim. Então eu estou me colocando aqui como pré-candidato no seu programa, fico muito grato e alegre poder participar mais uma vez, conversar com você, que é um grande radialista, e dizer que estou nessa caminhada. Eu tenho aqui um projeto de governo, eu não tenho um projeto de poder. Eu estou querendo colocar em Limoeiro do Norte um projeto de governo com todos esses parceiros, para que a gente possa alavancar o desenvolvimento desse município mais ainda. Essa cidade é uma cidade polo, uma cidade que tem os olhos do governo do Estado. Então a gente tem que trabalhar dessa maneira, com muita democracia, de uma maneira republicana, respeitando a todos, mas visando principalmente uma gestão de eficiência, uma gestão, uma governança eficaz, para que o nosso município possa ter todos esses serviços que eu já relacionei, mas ainda, principalmente para aquelas pessoas mais desfavorecidas, que precisam, as pessoas mais humildes, mais pobres, mais pobres, que precisam desses serviços sociais, desses benefícios, porque o Brasil ainda é um país muito desigual, e a gente tem que tratar com um olhar muito criterioso as pessoas que mais precisam do nosso apoio e do nosso trabalho. Ok, doutor Júnior, muito obrigado pelas suas declarações, eu vou para um breve intervalo comercial, e daqui a pouco eu estou de volta, já já vou passar por Tabuleiro do Norte. E o Tabuleiro do Norte, informação para você, daqui a pouco, para você do Torrão Sempre Amado, Tabuleiro de Belo Passado, vou passar já já por lá, não ceda a sintonia, Fique com a gente, Rádio Uirapuru Jaguaribana, há quarenta e quatro anos, tradição que se renova! Você está ouvindo o programa O Vale em Revista, oferecimento Mavi Distribuidora E aí, sabe onde tem aquele pão quentinho e fresquinho, delicioso, todo dia? Não sabe, né? Pois vou te falar onde você encontra Panificadora São Francisco, temos bolos, tortas, salgados, e lá você pode fazer seu lanche! Na Panificadora São Francisco, trabalho com entrega domicílio através do WhatsApp oitenta e oito nove nove três dezoito cinquenta e seis cinquenta e seis, nós aceitamos cartão e pix, temos o melhor kit de festas da cidade com o menor preço, a nossa cesta é deliciosa, café da manhã, confira, você vai amar! Contamos com açaí, juntamente com variados, cremes e adicionais, venha refrescar o dia na Panificadora São Francisco, na rua Antônio Nogueira da Silva. Mil seiscentos e noventa e um, bairro populares. Hum, te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso! Noventa e um ponto cinco, o Irapuru FM. Pra economizar e ser bem atendido, e encontrar tudo em um só lugar, você já sabe onde tem que ir, nem precisa perder tempo em procurar. Super Menino Deus, é economia de verdade, Super Menino Deus, preço, atendimento e variedade. Super Menino Deus, presente no seu dia a dia. Super Mercado Menino Deus, sempre presente. Preço baixo, bom atendimento e variedade em um só lugar. Rua Cipriano Maia, cento e quarenta e dois, centro de morada nova. Por causa do programa Compra Garantida Fê Comércio, o trabalho da família do Flávio está alimentando centenas de pessoas. Já o Nunes realizou o sonho de competir no esporte que ama pelo Paracesc, mas acima de tudo, de se sentir pertencente, no pódio e em qualquer lugar. E com a rede de ensino Sesc, a Morgana pôde se tornar protagonista do próprio aprendizado todos os dias. Sistema Fê Comércio, presença que faz diferença. Alô, Limoeiro! Aqui na cidade, nós temos uma farmácia ultra popular, pertinho de você. Estamos na rua Conego Peça, dois mil quinhentos e um, centro, ao lado da Leleu Construções. Na ultra popular, você encontra medicamentos com até noventa por cento de desconto. É isso mesmo! E você também pode pedir sem sair de casa. Peça já, pelo WhatsApp, oitenta e oito. Nove, 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 oito, dois, quarenta e nove, dezesseis. Nove, 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 oito, dois, quarenta e nove, dezesseis. Venha conhecer a farmácia ultra popular. A farmácia mais barata do Brasil. Bateu uma vontade de tomar um açaí. Eu fico tranquilo, já sei pra onde ir. Açaí do Joca Júnior. A energia de campeão. Vem você também para o melhor açaí do Nordeste. Açaí do Joca Júnior. Distribuído ou autorizado em Limoeiro do Norte. Açaí do Joca Júnior. Tudo em açaí, cremes e recheios. Atenção! Você que é vendedor de açaí na região jaguaribana, compre agora mesmo o melhor açaí para a sua revenda. Açaí do Joca Júnior. Fica na rua Raimundo Felipe Neto, número duzentos e trinta, vizinho a Limoeiro Aço. Mais informações, oito oito nove nove meia vinte e nove vinte e seis trinta e oito ou oito quatro nove nove meia cinco um cinco cinco quatro quatro. Açaí do Joca Júnior. A energia de campeão. Organização Bastinho. Hum, te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso. O Irapuru FM, noventa e um ponto cinco. A casa de quem cria e planta é a Cidagro. É a Cidagro. Na Cidagro tem adubos, ferramentas, ordenhadeiras, arames, motosserras, roçadeiras, canos e máquinas agrícolas. Na Cidagro tem medicamentos veterinários, rações em geral e toda parte de selaria. Você pode até procurar, mas na Cidagro tem. Tem, tem. Lojas em Morada Nova e Limoeiro. Em Morada Nova, agora em novo endereço. Rua Francisco Monteiro Maia, duzentos e noventa. Centro, ao lado da Assembleia de Deus. Organização Cid Clay e Zé Carlos. Atenção Morada Nova. Não compre óculos até dia 5 de abril. A Ótica Cristalino está preparando ofertas imperdíveis pra você. Com até 60% de desconto. Vem aí a maior liquidação de óculos que Morada Nova já viu. Aproveite e venha trocar seus óculos nesse mês de abril. Temos uma grande variedade de marcas, cores, estilos e preços. Aguardem até o dia 5 de abril. Vem aí a mega liquidação de óculos com até 60% da Ótica Cristalino. Marque já sua consulta com o médico oftalmologista, toda terça e sábado. Entre em contato 8899810504 ou 8834224091. Rua Coronel José Epifane 91, Centro de Morada Nova. Ótica Cristalino, cuidando da sua visão. Uma rádio feita pra você. Pera, vai me dizer que você ainda não conhece o Vai e Vem? É o cartão do Governo do Ceará que dá passagem de graça todo dia pra estudantes. Quem mora em Fortaleza e região metropolitana e estuda em outra cidade da região, tem direito. Ah, e é transporte gratuito todo dia mesmo, viu? Até no fim de semana. Dá pra usar nos ônibus, no metrô e nas Topics. Acesse www.vaivem.ce.gov.br e saiba mais. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Cursos técnicos Senac, matrícula 0800. Boa tarde, Mila Costa. Com quem eu falo? Mulher, o seguinte é esse. Matrícula gratuita e parcelas a partir de 250 reais. E não é qualquer curso não, viu? É curso Senac, meu amor. Uhum. Enfermagem, desenvolvimento de sistemas, estética e gastronomia. Deu ralô? Acesse cursos.ce.senac.br e garanta a sua vaga. Quem tá ligado, faz cursos técnicos Senac. Na Uirapuru Jaguaribana, você está ligado no programa O Vale em Revista. Estamos de volta com o nosso programa Vale em Revista. Até às 14 horas. Você está na Uirapuru Jaguaribana, 91.5 FM, pelo rádio convencional e por todas as redes sociais e mídias digitais. Os telefones para a sua participação, linhas convencionais e WhatsApp, você já sabe, mas não custa relembrar. O WhatsApp, pra você mandar áudio, foto, vídeo, texto e conteúdos diversos, meu amigo Magela Colares, grande poeta, 9965-1460. 9965-1460. Ayrton do Luiz Alves. E os telefones tradicionais, pra você ligar e participar no ar, chamada convencional, meu amigo Ricardo, de Morada Nova, é o 9710-5000 ou 9763-6000. E como dizia Sérgio Malandro, lembra de Sérgio Malandro? Keleto, acho que não é da sua época não. No programa de jurados de Silvio Santos, Vinícius vai lembrar. Ele dizia assim, o povo quer saber. É o novo, né? O programa de jurados de Silvio Santos, 89, João da Viúva. Isso é da época que você usava o bigode do Tony Ramos. Aí como dizia, como diz, né, que ainda tá vivo, graças a Deus, Sérgio Malandro, esse patrimônio da TV brasileira. Como diz Sérgio Malandro, o povo quer saber. O povo quer saber como é que vai ficar a situação de alinhamento da deputada estadual Juliana Lucena lá em Brasília. Você lembra, inclusive você que é ouvinte da Uirapuru, não é? Que há não muito tempo atrás, a Juliana Lucena tava de braços e abraços políticos com ele. O homem que já foi o todo poderoso da gaveta do estado do Ceará. O doutor Mauro Filho. Quem não lembra? Mauro Filho, que quase perdeu pra Mazé, mas quase. Mauro Filho. Sim, ele. É o mestre do apadrinhamento de dinheiro público. Pois é, o Mauro Filho, que conseguiu apoio à época de 13 vereadores da Casa Verde, que deu estrada vicinal, recapeada pra todo mundo. O Mauro Filho tá chateadíssimo. O Mauro Filho tá batendo o pé, tá franzindo a testa, porque a Juliana Lucena, deputada estadual, estaria se aproximando do deputado também federal e também da bancada do Ceará, Luiz Gastão. Como assim, Emanuel Freitas? Pois é. Quem é do sertão, Rigoberto, já sabe que o jumento busca a sombra maior pra se deitar. Keleton, se tem a sombra de uma carnalbeira e de uma castanhola bem grande, o jumento vai se deitar onde? Na sombra maior. E assim tá acontecendo com a deputada Juliana, que tá saindo da sombra do Mauro. Uma sombrinha pequena, sombrinha e um pau-branqueirozinho pequeno, pra ir pra sombra enorme do Juazeiro, do Jacarandá, do Luiz Gastão. E segundo bastidores, o Mauro tá, ó, botando a losartana embaixo da língua. Porque segundo bastidores, dizem que ele tá brabo, porque ela teria acabado com o partido em Limoeiro. Ei! Pssiu! Vem aqui, venha! Pssiu! Dê um zoom aí, dê! Porque ela tem mim, eu sou feio, mas não estoura a tela, não. Você já viu esse filme, não? Já? Já! Sabe quando? Quando a Casa Verde fez a mesma coisa, sabe com quem? Eu vou dizer. Eunício Oliveira. Vocês lembram que o Eunício trouxe 7 milhões pra calçamento em Limoeiro do Norte, quando o doutor Zé Maria ainda estava viril, atuante, presente na administração? Vocês lembram? Lembram! Pra aquela eleição lá de 2018, vocês lembram? Lembram! Que até o Eunício trouxe a tiracola também o Daniel de Oliveira, né? A Gorete também tava por ali. Vocês lembram desse episódio? Pois é. O Eunício, que enquanto tava lá, presidente do congresso, todo poderoso, mandando dinheiro pra Limoeiro do Norte, era Deus no céu, Eunício Oliveira na terra, pra Casa Verde. Depois que o Eunício perdeu, olha, Kelton, dá um close nela aqui, olha. A música de Erasmo Carlos, dê um close nela. Depois que o Eunício perdeu isso aqui, olha, sabe o que é isso aqui, Kelton? A ferramenta de alta tecnologia conhecida como caneta. Depois que o Eunício perdeu a caneta, a Casa Verde perdeu o amor pelo Eunício. Depois, os sentimentos platônicos da Casa Verde se transferiram pra Mauro Filho. Era Mauro Filho pra lá, era Mauro Filho pra cá. Não podiam chamar Mauro Filho nem de bonito. Que a Casa Verde já vinha pra cima. Aí agora, Mauro Filho, você vai receber o mesmo tratamento que o Eunício recebeu. Você vai descobrir que junto com o perfume das rosas, também existem os espinhos. Lembra daquele samba? Espinho não machuca a flor. Eu que tentei entregar minha alma sua. O sol não pode viver junto da lua. É a nova, né, Damião? Tá ouvindo, Monteiro Tabuleiro? Aí agora, Mauro Filho, você vai ver por que a rede de sol a sol não rasta. Agora, Juliana, tá indo pra perto do Gastão. Você, Mauro Filho, que não tem mais secretaria, que não tem mais CEPLAG, que não tem mais CFAZ, que não tem mais governo, que não tem mais nada. Agora você vai ver o giro do girassol. Por que que o girassol tem esse nome? Que acompanha, não é? O astro rei. Então agora entra Luiz Gastão. Sai, Mauro Filho. Inclusive, há quem diga que o Mauro tá fazendo ligações, ligando pra vereadores, ligando pra liderança, chateado com o ranço do caju quente, com o enjoo da ata verde. Por quê? Que a Juliana tá indo pra perto do Gastão e deixando o Mauro de lado pela simples incômoda verdade que o Mauro não tem mais o que oferecer. E aí, Mauro, é assim na política com muita gente, bocado comido, bocado esquecido. Agora, Juliana, tem que trabalhar. Tem que trabalhar porque a sua situação em Limoeiro tá muito ruim. Se Mauro Filho, apoiado por vocês, com máquina, com tudo, quase perdeu pra Mazé, imagine agora. Então, vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos. E você, Luiz Gastão, ainda não lhe conheço pessoalmente, ainda não tive o prazer de ser apresentado a Vossa Excelência. Agora, cuidado! Cuidado! Veja o que a Casa Verde fez com o Eunício, veja o que a Casa Verde tá fazendo com o Mauro. E aí, Querton, saber quem é bom é difícil. Agora, saber quem é mau é fácil. Quem fala mal do A pro B, fala mal do B pro C. Então, vamos ver quanto tempo vai durar essa aproximação com o Eunício, com o Luiz Gastão. Cuidado, Gastão! Mesmo tratamento que foi dado ao Eunício, mesmo tratamento que tá sendo dado ao Mauro. É o utilitarismo político. E alô, tabuleiro do Norte! Alô, tabuleiro! Tá certo? Eu não tenho mais tempo, mas amanhã vai ser a primeira pauta do programa. Alô, tabuleiro do Norte! tem uma notícia pra vocês. Uma informação que merece atenção da sociedade tabuleirense. Amanhã, porque eu não tenho mais tempo agora, né, Clérito? Eu não tenho mais tempo, mas amanhã eu vou a tabuleiro do Norte. Solta, Clérito, a bombinha. Solta lá. tá difícil a bombinha? Pois, aguarde pra amanhã. Amanhã eu vou a tabuleiro do Norte, viu, tabuleiro? Amanhã o Vale em Revista traz com exclusividade uma informação sobre o tabuleiro. aliás, muita gente deve estar assim, ei, psiu! Vem cá, Emanuel Freitas! Você disse que ia perguntar sobre a questão lá da mudança do Estatuto da Nativa. Clérito, oi! Viu, tabuleiro? Silêncio total. Viu? A mudança parece que aconteceu mesmo. Porque não querem que o raio caia duas vezes no mesmo lugar lá no microfone da 104.9 a nossa co-irmã. Por quê? Fica questionamento, pergunta, retórica. Então, tabuleiro do Norte, amanhã, notícia exclusiva do nosso programa para a terra do caminhoneiro. Viu? Amanhã, você não pode perder o Vale em Revista de amanhã no nosso programa. Uma informação exclusiva para a terra do caminhoneiro tabuleiro do Norte. Claro, informação da Seara política que você e toda a terra do caminhoneiro vão saber no nosso programa. Fiquem com Deus no comando e Jesus no coração. na santidade dos seus lares e na serenidade dos seus trabalhos. Na sequência da nossa programação vem o Paz no Vale, Rádio Uirapuru, Jaguaribana. Há 44 anos, tradição que se renova. Você ouviu na Uirapuru, Jaguaribana FM noventa e um ponto cinco, programa O Vale em Revista. Oferecimento Mavi Distribuidora, materiais elétricos com o menor preço. É aqui, pedidos pelo WhatsApp oito 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 três quatro dois três quatro cinco um quatro. Música 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 Música